Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Buena aqui. Esse vídeo é para encerrar a sequência dos arpejos menores com sétima assimilação, ou seja, aprender a fazer os arpejos, tá bom? Eu vou tocar essa sequência no ciclo das quartas, assim como eu fiz nos arpejos com sétima maior, que é uma maneira bem interessante de você assimilar e estudar esses arpejos, ok? Porque vai abranger bastante as regiões aqui, né? E cada hora um modelo diferente. Antes eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo, deixem o like e se possível ajudar na conta que está na descrição do vídeo. Eu ficaria muito grato. Então vamos lá. Eu vou ligar o metrônomo aqui, ele está em 120 bpm, eu vou tocar em colcheia, isso para o vídeo agilizar um pouquinho, tá bom? Então, está aí o metrônomo, começando então, arpejo de dó menor com sétima, modelo de lá. Arpejo de fá menor com sétima, modelo de ré. Arpejo de si bemol menor com sétima, modelo de sol. Arpejo de mi bemol menor com sétima, modelo de dó. Arpejo de lá bemol menor com sétima, modelo de mi. Arpejo de sol bemol menor com sétima, modelo de lá. Arpejo de sol bemol menor com sétima, modelo de ré. Arpejo de si bemol menor com sétima, modelo de sol. Vamos lá. Arpejo de mi menor com sétima, modelo de dó. Arpejo de sol bemol menor com sétima, modelo de dó. Arpejo de si bemol menor com sétima, modelo de lá. Arpejo de ré menor com sétima, modelo de lá. Arpejo de sol menor com sétima, modelo de ré. E finalmente, arpejo de dó menor com sétima, modelo de sol. Certo, meus queridos, tá? Depois eu, se eu for continuar aqui, seria o de fá, né? O modelo de dó. E por aí vai. Mas, isso eu vou deixar pra vocês pesquisarem, tá? É muito interessante fazer esse exercício, porque obriga vocês a fazer qualquer arpejo, em qualquer modelo, em qualquer região do braço. É um exercício, assim, que eu indico, né? Porque na hora de aplicação, você vai aplicar com muita facilidade esses arpejos. Ok? Então, esse era o vídeo de encerramento, tocando um ciclo das cordas. Pratiquem bastante, porque na próxima aula a gente já vai entrar nos acordes, ou melhor, nos arpejos dominantes. Tá? Porque são os arpejos maiores com a sétima menor, que são aqueles preparatórios. Pra gente, finalmente, fazer o 2, 5, 1 e praticar a união desses três tipos de arpejo. Menor com sétima, dominante, sol com sétima da dominante. E o dó com sétima maior. É menor com sétima, sol com sétima, dó com sétima maior. Vou passar nesse tom, e depois vocês vão conseguir aplicar como a gente fez aqui em outros tomos. Ok, meus queridos. Então, pra não deixar passar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar o vídeo, deixar o like. E se possível, contribuir na conta que está na descrição do vídeo. Um grande abraço. E até os arpejos maiores com a sétima menor, os dominantes.